Que o Japão desistiu de sediar o Mundial de Clube de 2021. Eu ia entrar nessa pauta agora, Cláudio Rapaziada. Mas se você quiser, larga o aço aí, irmão. Vamos começar. Já começou com essa pauta aqui. Vou pegar agora aqui. Que negócio louco, né, rapaz? É, porque a Federação do País decidiu abandonar a organização do torneio diante por conta daquelas restrições impostas pela pandemia dessa doença. E aí a FIFA ainda vai começar a estudar uma nova sede. Mas é até bom eu perguntar para a galera aí o que a galera acha. Já imaginou? Já imaginou vir para o Brasil isso? Aí o Flamengo jogando contra o Chelsea no Maracanã? Que loucura seria, hein, cara? Não, e sem contar também que, na verdade, sempre foi Japão, né? Letícia e Marquinhos e Rudiélia. Porque mudou há pouco tempo. Inclusive, acho que o Flamengo foi no Catar em 2019, né? Quando o Flamengo disputou o Mundial contra o Liverpool. E se eu não me engano, em 2020, acho que foi na Turquia. Não me recordo agora qual foi o local. E o Japão, que muitos anos sediava aquele jogo único, né? Voltou a ser o país que ia sediar, aliás, o Mundial de Cruz de 2021. O Tobias só que, independentemente do local, né? Rudiélia, Letícia e Marquinhos. O importante é o Flamengo estar lá, né? Então, Mara, a gente torce para que isso aconteça. Verdade, é assim, essa situação de ser no Japão, ia ser legal para a gente poder voltar a falar, o Flamengo se classifica ganhando a Libertadora, a gente poder ir voltando a falar, né, Rudiélia? Rumo a Tóquio, rumo a Tóquio. Ia ser maneiro, mas não vai acontecer. Não teve condições, agora vamos torcer. Quem vocês queriam, Rudiélia e Letícia? Quem não? Aonde vocês gostariam, se fosse a decisão do Mundial, o Flamengo participando? No Maracanã? Cara, eu acho que tudo acaba no Maracanã agora. Vem Copa América, vem o outro, todo mundo já... Ah, eu sou meio cético aí. Eu não sei, eu acho que tem que voltar lá para o mundo árabe. Bota lá no mundo árabe, já estava rolando, mas tem que acontecer, né? Tem que acontecer. Não dá para não ter um Mundial de Clubes, ainda mais com o Flamengo sendo um possível candidato, e eu estou confiante que isso possa acontecer. Vamos esperar aí, semifinais da Libertadores, que tenho certeza que a gente vai passar, e vamos para uma final sensacional, que ainda também é a final do Maracanã, a final da Libertadores ainda está, óbvio, está lá em Montevideo, mas até mudar alguma coisa, né? Porque pode ser que mude. Os boatos estão acontecendo aí, né? Ainda vivemos a pandemia, e infelizmente as coisas estão mudando o tempo todo. Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser, pô, se fosse no Maracanã para ver o Flamengo campeão aqui, seria ótimo, né? Inventaram aquele Mundial em 2000 lá para o Vasco ganhar, que foi vice-campeão, e o Corinthians foi campeão. Por que não no Maracanã? O gramado vai estar bom? Se o gramado estiver bom, ótimo. Se bem que contra o Chelsea, botar um gramado meia boca pode ser uma opção. Mete o Michael lá no terrão, destrói bastante assim, ó, e solta o Michael lá, o cachorrinho lá, o pinch é nosso lá. Vamos embora, vamos ver. É, eu particularmente acho que, como o Júlio falou, o importante é o Flamengo estar na final, né? Independente de onde esteja. Eu tenho certeza, né, Marquinhos, que a nação vai para onde o Flamengo for. Então, se for no Catar, Japão, Estados Unidos, enfim, para onde for decidido, eu tenho certeza que se o Flamengo estiver lá, que eu acredito muito que vai estar, a nação vai abraçar. Mas se fosse no Brasil, seria muito surreal, seria muito bom ter uma final de Mundial aqui no Brasil, e no Maracanã, então, seria melhor ainda, né? Até pela situação aí de novamente ter uma final de Libertadores, em Uruguai, que a gente também já tem essa recordação, e aí vir para uma final no Brasil, nossa, seria uma sequência maravilhosa para o Flamengo. Mas, enfim, o importante para mim é o Flamengo chegar. Não adianta a gente contar com uma final, por exemplo, 2020, eu tenho certeza que todo torcedor do Flamengo estava super empolgado do Flamengo chegar novamente em uma final, porque a final seria no Maracanã, da Libertadores. E o Flamengo não chegou, então não adiantou nada para a gente, né? Então, o que importa é o Flamengo estar lá. Show de bola. E aí, Julião? Detalhe muito aí, por Marquinhos e Letícia. Vou escutar um pouquinho o Marquinhos. Já está tendo essa situação aí de que o Renato pediu para renovar com a turma do 85, né? E para algumas pessoas, principalmente para o Mauro César, ele acha, na opinião dele, que é questionável uma possível renovação do Diego Alves e do Diego Ribas, né? Então, assim, são jogadores importantes. E na participação do programa Pós-Fibola, o Mauro César deu a entender que ele questiona esses dois atletas, não o Felipe Luiz. Para ele, o Felipe Luiz e o Flamengo deveriam se renovar. A gente está falando tanto de elenco, de joia, de bijuteria, essa situação toda, né? Eu queria que vocês dessem uma opinião também em relação a isso, né? Do quão ainda é importante o Diego Alves e o Diego Ribas no elenco do Flamengo? Ou o Flamengo deveria oxigenar o elenco, procurar um novo goleiro? Aliás, o Flamengo sondou, inclusive o Romero, o ex-Mancho do United, o goleiro argentino. E aí, Marquinhos? Para 2022, você, dessa turma de 85, renovaria com alguém? Renovaria com todos? Se tivesse que escolher um ou dois, quem você escolheria? O teu sentimento sobre esse assunto, abordado e opinado pelo Mauro César no programa Pós-Pibola? É, Júlio, eu acho que o que fica mais importante quando a gente toca nesse assunto, quando a gente fala sobre isso, é a compreensão, compreensão não, né? Isso aí é o bom entendimento dos jogadores da geração de 85, que a cada ano que passa, eles vão caindo mais de produção, automaticamente vão se desvalorizando também. Onde eu quero chegar com isso? É importante que eles tenham ciência de que cada ano que passa, para continuar no Flamengo, eles têm que fazer que nem o Diego Ribas, reduzir o salário. Porque assim, não tem... Esqueci de falar isso, o Diego já até aceitou uma redução salarial, continue. Isso aí tem que ser no automático, porque se achar que vai se valorizar a cada ano, fica complicado. O elenco do Flamengo, a gente acabou de falar aqui, que é o elenco mais valioso que tem no futebol brasileiro, gasta-se muito, e isso é um processo natural, automaticamente, cada ano. Os jogadores que passam de 35 anos, o rendimento cai um pouco mais, continuam de participações em jogos, contusões. Isso aí vai caindo, é normal. É um processo natural do ser humano. Então, eles têm que entender que, para continuar, é importante a questão da liderança, da experiência? É, é muito importante. Mas, eles têm que entender que tem que reduzir o salário. E o Diego Ribas já se mostrou, como todo ano que mostra, é um cara que é muito atacado, no Flamengo, mas, quando a gente fala sobre isso, eu acho que é unânime, unânime, acho que todo mundo pensa da mesma forma, é um exemplo em relação a isso, a ser um cara consciente, né? Não precisa ninguém chegar para ele e falar, ele mesmo já fala, olha, vamos reduzir, quero continuar no Flamengo, tem que reduzir. Então, assim, acho que todos têm que seguir pelo mesmo caminho. Quando eu falo todos, o Diego Alves, né? O Felipe Luiz. Agora, se eu for pensar num curto prazo, o que esses jogadores da geração 85 podem trazer de bom, é essa questão que eles estão trabalhando, no caso, o Felipe Luiz, o Diego Ribas, na situação de querer ser técnico do Flamengo, né? Participar da comissão técnica, eu acho que isso é, esse processo já poderia, inclusive, no meu ponto de vista, já começar, já no final do ano que vem. Acho que o Felipe Luiz ainda tem um caldo maior para dar no Flamengo, né? O Diego Ribas já começa a ficar um pouco mais complicado, porque a posição dele exige muito. E o Diego Alves é uma posição também que é a questão de contusões, dessa história toda que goleiro se machuca bastante pela quantidade de quedas que tem, né? Durante o jogo. Enfim, resumindo, pra mim, todos os três podem renovar, sim, mas com essa condição de abaixar o salário, enquadrar o salário dentro das possibilidades do Flamengo. Se for assim, pode renovar, já faz o planejamento com o Felipe Luiz e com o Diego Ribas pra eles poderem trabalhar da forma que eles querem. Estão fazendo curso na CBF de técnico pra trabalhar da forma que quer no Flamengo. E agora o Diego Alves não sei o que ele pensa no final da carreira dele, mas acho que mais um ano com um salário menor do que eles ganham, acho que dá pra ser, sim. E aí, Vênia? E com o aval do Renato, Antes, eu já vou passar pra Lelê, mas com o aval do Renato fica mais fácil, né? Você, a diretoria, o Renato vai lá e fala, cara, pra mim, os caras são importantes, vamos renovar com eles. Aí eles conversam, ela fala, pô, Renato, eu não sei, o Diego já tem tantos anos, o Diego Alves tem se machucado muito, você acha, não, mas pro grupo é importante, então acho que vai ter esse debate, porque o Renato já demonstrou interesse e pediu a renovação, né? só passando pra Lelê aí, só pra fazer essa ponte aí, o gancho. Mas é ele, assim, Felipe Luiz, ele acha que meio que é unanimidade em relação àquela galera de 85 ali, mas especificamente o Diego Alves e o Diego Ribas. O Diego realmente ainda é um cara importante, ele é um cara muito importante pro grupo, pro elenco, acho que não só como atleta, mas num todo, né? Um conjunto da obra de Diego Ribas é um cara importante, a gente tá sabendo separar a titularidade com importância no elenco, né? Você ainda acha que ele pode ser muito útil e importante também em 2022, principalmente o Diego Ribas e opina também em relação ao Diego Alves aí, e sabendo aí que o Diego Alves também deu uma queda tecnicamente, esses últimos jogos. E aí, o que pensar pra 2022 da dupla, principalmente Diego Alves e Diego Ribas, lembrando e enfatizando o que o Marquinhos falou, o Diego Ribas já até topou uma redução salarial, será que o Diego Alves também toparia? O que você pensa sobre isso, Letícia? Então, aí é o X da questão, eu acho que se os três aceitarem dar uma reduzida nessa questão de salário, até porque eles não são mais novos, o Diego Alves ele caiu muito de produção, né? Tecnicamente, como você falou, e querendo ou não, ele fica confortável mesmo assim, porque ele não tem grandes sombras no momento ali pra ocupar a sua vaga. Então, ele é um titular ainda absoluto, né? Porque o Hugo Nené, que eu acho que vai ganhar a sua oportunidade, mas não assim, do nada, com o Renato, ainda mais por saber como ele utilizar os garotos que vêm da base, pelo fato que tudo que o Hugo passou aí, a questão do Gabriel Batista é a mesma, então, dos três, é o que menos tem sombra aí pra uma disputa ali, né? dentre os onze. O que acontece é que isso, querendo ou não, dá um pouco de conforto pro Diego Alves, e ele caiu muito, espero que ele tenha evoluído nesses 15 dias aí que teve, né? De parado, espero que ele tenha aprimorado sua saída com os pés, inclusive a sua noção algumas vezes em bolas longas, eu vejo ele, por exemplo, quando o Michel tá em campo, eu vejo o Diego Alves jogando muito bola alta pra o Michel, cara, um cara nem alto é, então assim, acho que tem que ter um pouco de análise, o Michel é aquele cara que vem de impulsão, consegue atrapalhar, consegue inclusive ganhar algumas jogadas, mas enfim, eu acho que o Diego Alves caiu muito de produção se pudesse colocar numa ordem, o Felipe Luiz é o mais importante, o Diego Ribas e por fim o Diego Alves, e entre esses três, como você falou, o Diego Ribas e o Felipe Luiz, o Flamengo tem que cuidar muito bem do plano de carreira deles, porque eu acredito que eles vão permanecer dentro do Flamengo, na comissão técnica, vão evoluir muito ali pra ser futuros treinadores, enfim, eu acho que eles vão agregar muito mais do que o Diego Alves pensando por esse lado. Mas se puderem renovar com os três, se os três estiverem de acordo com o mesmo que o Diego Ribas topou, é por isso que o Diego Ribas é diferenciado, né, Júlia? É por isso que a gente fala tanto dele. Ele é muito diferenciado, ele se doa de fato pelo Flamengo, ele tem o sonho de encerrar a carreira no Flamengo, independente de todas essas circunstâncias financeiras, ele entende, ele é um líder nato dentro de campo, ele não é aquele jogador que faz birra quando está no banco, ele tem sua importância, mas ter sua importância e ser titular são coisas totalmente diferentes. Já o Felipe Luiz é um outro cara que por mais que tenha essa idade, ele sobra ainda dentro de campo na lateral esquerda, não só no Flamengo, mas de todos os laterais esquerdos aí no Campeonato Brasileiro. e o Diego Alves é aquela oscilação e aquele ponto de interrogação para mim também. que o Alves